A noite está linda, maravilhosa, meu bem, e a madrugada será deliciosa também. Quanto frio passei esperando, meu bem, meu calor, nesta noite eu quero marcar nossa vida com muito amor, amor, além desse amor não quero mais nada. Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada, te amo, te quero demais, te admiro, amor, só por teu amor que suspiro, amor, sem teu amor, minha vida não é viver, amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Amor, além desse amor não quero mais nada. Amor, além desse amor não quero mais, te admiro, amor, só por teu amor que suspiro, amor, amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Amor!